Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior rumo à sua independência financeira global. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre investimento no exterior, porque nós não podemos ficar expostos a uma única economia, uma única política, né? Enfim, temos que preservar o nosso patrimônio e temos diversas maneiras aí de fazer investimento no exterior e manter o nosso patrimônio aí mais seguro, né? Então, aqui no site tem bastante conteúdo, tem uma área de livros aqui, eu estou escrevendo aqui algumas resenhas aqui de livros que eu já li, que eu também estou lendo, é muito interessante. Aqui tem o nosso curso, que já já vai ser atualizado, eu vou lançar uma nova turma, se você tiver interesse manda uma mensagem para mim, porque eu não abro muitas vagas. Aqui alguns setores e hoje eu quero comentar um pouco mais sobre as dividendaristas, correct? Eu vou trazer um assunto muito bacana para você. Então, se você está chegando aqui agora, gostar do conteúdo, considere se inscrever. Se você já é recorrente aqui, meu muito obrigado, não se esqueçam todos de darem aquele like e de entrarem aqui, ó, nesse banner para conhecer todas as empresas que compõem a lista das dividend aristocrats. Bom, então, aqui a gente tem a logomarca de cada uma delas, né? AT&T, coloquei em vermelho aqui, ó, deixou de ser dividend aristocrats após o spin-off da Time Warner, mantive aqui como histórico, né? Mas botei uma tarja vermelha ali. E aí, clicando aqui nessas páginas, vocês serão direcionados a uma página específica do ativo e lá podem obter um pouco mais ali de informação, né? O que é o ativo? Vai abrir um gráfico aqui fornecido pelo Trade In View, né? O vídeo que explica o ativo e mais alguns dados financeiros, algumas informações aqui bem interessantes e posts relacionados, tá bom? Então, não deixem de navegar por aqui e toda vez que vocês lerem um post, por exemplo, aqui a gente tem uma atualização sobre a spin-off na 3M, né? Então, eu sempre faço um vídeo, também faço um post. E aqui embaixo, pessoal, olha só, conforme a gente vai descendo, vai lendo o post, né? Quando chega lá no final, a gente tem 3, 5 estrelinhas ali pra classificar, ó, tá? Então, tá vendo aqui, ó? É uma peça aqui, a gentileza de vocês, né? Gostando aí do conteúdo. Venham aqui e cliquem aqui na 5 estrelinhas, tá bom? Porque isso aqui ajuda o engajamento aí na hora das buscas do Google, tá legal? Bom, depois de vários recadinhos, né? Ainda vou deixar aqui o nosso Discord, tá? Não esqueçam de entrar nele lá. Vamos ao nosso vídeo de hoje, que vai ser um vídeo bem interessante, pra mostrar que as dividendaristas, o Credit Sesi, empresas pagadoras de dividendos, são um porto seguro, né? Na hora de crises, na hora de recessões, na hora da confusão, né? Do barata boa. E aí eu quero trazer pra vocês hoje, vou mostrar, né? Vou fazer um comparativo aqui do SP500 com dois ETFs, bom? Um deles é esse daqui aí da Charles Schwab, né? Um ETF de dividendos, né? Então, um ETF muito bom. O símbolo dele é o SCHD. Ele tem uma taxa de administração de 0,06, ou seja, é bem baixinha essa taxa aqui. E o objetivo do fundo é acompanhar o mais próximo possível, antes de taxas e despesas, o retorno total do Dow Jones, né? O índice dividendo, né? E aqui tem várias informações do fundo, tá? Vou passar por algumas aqui, que vai ser bem interessante na hora que eu fizer o comparativo com o SP500. Então, é um fundo já antigo, desde 2011, né? Valor de mercado de 45 bilhões, uma taxa de administração bem pequenininha, seguindo aí o índice aqui de dividendos da Dow Jones, né? 104 empresas aqui, ó, participação, né? Então, ela é uma categoria de grande valor, né? Uma large cap. Deixa eu ver o que mais aqui de interessante. Vamos agora dar uma olhada... Aqui tem o retorno total, né? Você pode pegar aqui por trimestre, né? Ou pode pegar o mensal de um mês, de três meses, de um ano, dez anos, desde o início. Aqui a gente consegue ver também, em relação ao próprio índice, né? Ele vai ficar sempre muito igual, porque ele está seguindo aqui. E de grande valor, né? Da Morning Star, né? Outra slide cap lá. Mas é uma categoria da Morning Star aqui. Mas não é isso que eu quero mostrar. Aqui também não. Vamos lá no... Olha o crescimento, pessoal. Crescimento. Então, quem investiu dez mil dólares, né? Olha só. Lá no início, em 2013, a gente está em 2023, ou seja, dentro desse estudo aqui, a gente está completando dez anos aí de investimento, né? Saiu de dez mil dólares para quase trinta e cinco mil dólares. Estão vendo aqui, ó? Quase trinta e cinco mil dólares. O pior momento foi no Covid, né? Essa faixinha vermelha aqui, ó. E o melhor momento foi aqui, num período aqui de 2021, ó. No início de 2021, né? E aí, enfim, né? Um crescimento muito bom. Então, teríamos hoje, ó, trinta e quatro mil duzentos e oitenta e três dólares. Tá legal? Então, desempenho do preço... Ah, e aí, vamos dar uma olhada nas holds, no portfólio. E aqui é interessante, olha só. Como esse aqui é um ETF que fala sobre dividendos, né? Então, a gente tem boas empresas aqui. A Broadcom é a maior participação. Aqui, ó, com dois bilhões. Aproximadamente, né? Dois bilhões aqui. Depois vem a Verizon. Verizon, né? Aquela companhia lá de telefonia dos Estados Unidos. E depois a gente tem a Merck. Então, olha só como é que é diversificado, né? Não segue um único setor, né? Então, a gente tem essa aqui, que é a parte de semicondutores, telecomunicações, parte de farmacêutico. Aqui já entra semicondutores de novo. Aqui é a Home Depot, né? A gente vende produtos para casa. Cisco System, que é também a parte aí de eletrônicos, né? E semicondutores. BlackRock, que é financeiro, é a gestora, né? IBM, Coca-Cola e PepsiCo. Então, essas aqui são as dez maiores posições. Dessas posições, a gente observa o seguinte. Vai guardando essa informação aqui. No comparativo, você vai entender o que eu estou falando. Temos a Broadcom, uma empresa excelente, mas ela não faz parte da lista das dividend aristocrats. Temos a Verizon, paga bons dividendos, mas eu tenho ela na carteira BPM High Dividend. Só que eu não estou aumentando posição, não, tá? E por quê? A dívida dela é muito grande, dela, da AT&T. Então, estamos vendo aí as ações que eles estão fazendo para tentar diminuir um pouco a dívida, né? Eles têm muito fluxo de caixa e tal, mas é sempre bom controlar, né? Por isso, a AT&T fez a spin-off lá da Time War, né? Enfim, tá? Então, Merck, Texas, daqui da lista das dez mais, a gente só tem IBM, não. Coca-Cola e Pepsi pagando aí mais de 25 anos, né? Os dividendos, né? Sendo da Aristocrat, tá? Os setores. Então, a tecnologia da informação leva 21%, finanças 20%, consumidor, né? Os itens de consumo ali, aqui está traduzido, né? Pelo site. 14%, cuidar de saúde 12%, industriais 11%, consumo discricionário, energia, materiais, tá? É o que a gente tem em cima desse fundo aí. Então, é um fundo muito bom, performa muito bem, e ele já... Eu cliquei aqui para mostrar as 104, ó. Deixa eu ver o que ele tem por aí da Pepsi, ó. A Angem, que é uma dividend aristocrat, Lockheed Martin, que faz equipamentos de guerra, né? Digamos assim. A Altra, Pfizer, a ADP, essa aqui, ó, processamento automático, a ADP, ela é uma dividend aristocrat, 3M, que é uma dividend aristocrat, essas outras aqui não são, enfim, tá? Então, tem bastante, tem 104 empresas dentro dele aqui. Então, finalizando, o ETF SCHD, né, da Schwab, né, que ele é focado em dividendos, baixa taxa de administração, e em 10 anos subiu mais de 240%, né? Ele estava em 10... Se ele tivesse investido 10 mil dólares, ele teria 35 mil dólares ali em média, tá bom? Bom, então, agora vamos ver um outro ETF interessante, que é o NOABL, né? Tem um vídeo dele aqui no canal, né, explicando o que é, mais detalhadamente. Mas o que acontece, vamos traduzir aqui para poder ficar um pouco mais fácil. Ele... Ele segue aí, né? É um ETF das dividend aristocrats, tá? Então, tá aqui, ó. SP500, dividend aristocrat ETF. Então, ó, o único ETF com foco exclusivo nas dividendaristas, para o SP500, empresa de alta qualidade, que não apenas pagam dividendos, mas também cultivo por pelo menos 25 anos consecutivos, com a maioria fazendo isso por 40 anos ou mais. Lembrando que a empresa que paga dividendos crescentes, nem interrompidos, há mais de 50 anos, são as dividendos de 15, né? Então, o NOBL, ele faz isso aí. Ele busca acompanhar, né, o resultado aí, uma média de todas as dividendaristas que faz parte do SP500, tá? E o crescimento dele? Também desde 2013, né? O mês não é exatamente igual ao que a gente viu agora, da Charles Schwab, mas teremos colocado 10 mil dólares lá e hoje teríamos aqui, ó, 27.577. Então, ele subiu, nesse período todo, menos do que o da Charles Schwab que a gente acabou de ver, tá bom? E aqui tem um retorno anualizado ano a ano, né? Ticket NOBL, aí a taxa de administração dele já é maior, um pouquinho, ó, 0,35 ou 0,06, isso faz diferença em 10, 15, 20 anos, né? Número de empresas são 64 empresas, o outro a gente tem lá 104 empresas, tá? A exposição tá aqui, ó, então, né? O consumo inscricionário, industrial, material, finanças, cuidados de saúde, tecnologia da informação tá um pouco mais lá embaixo, porque essa é a característica das dividend aristocrats. As 10 melhores empresas do INSS, aqui embaixo a gente tem as participações, então a gente tem, aqui tá por, tá por ordem alfabética aqui, né? Deixa eu ver. Não, não tem por ordem alfabética não. Tá, então, olha só. Bom, são todas as dividendos da lista, cortes, né? Não preciso relacionar uma a uma que a gente já comentou sobre elas, né? Aqui, ó, não se esqueçam de virem aqui no nosso site, clicar aqui, dividendos da lista, eu acredito que vocês vão ter acesso a todas elas aí, tá bom? Então, é um fundo também muito bom, né? Um ETF muito bom pra você que não quer ficar fazendo estoque picking, vale a pena também investir nesse ETF aqui. E vale a pena investir nos dois? Vale, vale. Por quê? Vamos lá. Nesse site aqui, né? O ETFRC, a gente consegue vir em ETF Tools, O pessoal que é aluno do curso já tem uma aula completa sobre vários sites, esse aqui é um deles, tá bom? Dentro de Fund Overlap, a gente consegue fazer isso aqui, colocar os dois fundos e fazer um comparativo, né? Do que que tá sobreposto neles aqui. E a gente colocando um sobre o outro, só tem dois ativos que estão na mesma carteira, né? nas duas carteiras aqui, ó. Somente 12. Então, um tem 104, o outro tem 64. Só 12 em comum, tá? Então, né? A gente pode até ter os dois, porque não vai estar redundante ali, tá bom? Então, depois você faz uma análise melhor pra saber aí se vale a pena realmente ou não. Mas eu acredito que vale sim, porque são poucos ativos aí que estão dentro dos dois ETFs, tá bom? E agora, o que que a gente tem aqui? O comparativo com o SP500. Olha só. Então, pra quem acha aí que as dividendaristas corretam não crescem, né? Paga dividendos, mas não tem um upside de 100%, realmente não tem não, tá? Em curto prazo, pelo menos, não tem não. Mas, nesses momentos aí, de crise principalmente, recessão e dúvidas, né? A gente viu as empresas de tecnologia caindo demais, né? A gente vê aí empresas... Olha o Facebook quanto caiu, né? Então, as FANG, somando a Microsoft, né? Elas caíram demais, né? Netflix, Google, Facebook, a própria Apple, né? Caiu menos, mas também caiu bastante. E aqui, e aí o que acontece? Essas empresas tem uma grande participação dentro do índice SP500. Então, quando elas caem muito, o índice cai mais, né? E foi o que aconteceu. Aqui o gráfico está mostrando da semana, do dia 3 de janeiro de 2022, né? Até, aqui, ó, 2 de janeiro de 2023, tá? Então, aqui está pegando o período de um ano dentro da semana ali. E a gente observa que o SP500, ó, caiu, né? Nesse, nesse períodozinho aqui, né? Um, aproximadamente um ano certinho. caiu 16,72%. Foi o resultado de 2022. O SP500 caiu 16%. Já o SCHD da Charles Schwab e o NOBL da ProShare, os dois caíram também. Só que, olha só, o NOBL caiu 6,33% e o SCHD caiu 4,92%. Tá vendo? Uma diferença enorme, né? Em relação ao SP500. E aqui a gente tira... Podemos fazer vídeo de horas aqui, né? Esse tipo de comentário que eu estou fazendo aqui agora, ele faz parte da seção onde investir lá do nosso curso, né? Como investir no exterior. Porque lá eu mostro vários tipos de ativos, ETF, várias ferramentas e várias estratégias aí que você pode utilizar na sua carteira. e no momento como esse, né? Que a gente acabou de ver, quem está carregado no SP500 ou então em empresas de tecnologia, teve uma queda muito brusca na carteira ou nas small caps, né? Agora, quem está diversificado tem uma boa posição nessas empresas aqui que elas são conservadoras, mais conservadoras. Elas são as dividendaristas, pagando dividendos crescentes há mais de 25 ou até mesmo há 50 anos. não teve uma queda na carteira muito grande assim. E se a gente estender esse período aqui para 10 anos, olha só, o que a gente tem? O SP500 acima dos dois ETF. Mas, ainda assim, pessoal, olha só, a gente tem o SP500 com 148%, o SCHD com 131% e o NOBL com 114%, né? O SP500 está acima, no entanto, não está essa lavada, né? em 10 anos, tá? Lembrando que eles começaram aqui em 2013, né? O NOBL começou em 2013 aqui, tá bom? Então, daqui a gente pode tirar essa conclusão que as empresas dividendaristas, correct? São empresas que são muito resilientes, principalmente em momentos de crise. A gente observa aí que elas pagam bons dividendos e não caem tanto quanto o próprio índice do SP500, porque ele é muito carregado em empresas de tecnologia, né? Que foi o que aconteceu nesse ano de 2022, tá bom? E qual é a grande diferença entre o SCHD e o NOBL? É que aqui são só as dividendas da lista, correct? Ah, essa aqui que eu falei, guardem aí na memória que depois a gente vai comentar, aqui são só as dividendas da lista, correct? E aqui são outras empresas que pagam bons dividendos e dividendos seguros, tá? Então, a Broadcom é uma dessas empresas. A Verizon paga bons dividendos, mas ela está com uma dívida muito grande. Então, se ela tiver algum problema grave ou cortar os dividendos, ela vai dar um impacto muito grande aqui no SCHD, porque é a segunda maior posição, com 4,38%. Então, tem que ficar de olho aqui, tá bom? E se você utiliza o site o SeekinAlpha, tá aqui, você pode ver o resumo de tudo isso que eu estava comentando aqui, retorno de um ano, aqui está dando, porque agora a gente está já no final de janeiro, então a gente tem aqui o retorno de 5 anos, foi de 41%, retorno de 10 anos, 153% para o SCHD. Quando a gente vem aqui para o NOBL, então a gente tem aí já quase a mesma coisa de queda para um ano, para 5 anos 37%, para 10 anos a gente tem, opa, cadê? Não apareceu para 10 anos aqui, tem que botar no máximo, 118%, não apareceu para 10 anos porque ainda não fechou os 10 anos aqui, ele começou em outubro de 2013, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui, dê uma olhada depois aqui no ETFRC, o OBL, bom, é isso, né? Eu não vou me delongar aqui, eu ia passar com vocês aqui os dividendos dessas empresas, né? Por exemplo, eu vou passar só da R, Home Depot que eu peguei aqui aleatoriamente, ó, vamos ver quanto que ele está pagando de dividendos que eu nem sei de cabeça, está pagando 2.41, tá vendo? Então, é um dividendo que eu não colocarei na carteira BPM High Dívida pelo dividendo, tá? Pelo dividendo, está lá na nossa carteira Verizon, mas a Verizon está com uma dívida grande, então por isso que eu não estou aumentando posição, ela está me preocupando bastante, mas olha só, ela está pagando 6.53%, né? Quando a gente vem nos dividendos, a gente vê o payout aqui, cadê? O payout está de 48%, então, né? está até seguro, está bem seguro, né? O pagamento de dividendos aqui com esse payout, mas quando a gente vem aqui no valuation aqui, ó, dá para a gente ver total débito, olha só, olha essa insanidade aqui de dívida, né? Então, por isso que eu estou meio pé atrás ainda com a Verizon, apesar dela, está na nossa carteira BPM High Dívida, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é isso daí, não esqueçam de entrar aqui no site, tá? E de classificar os nossos posts aqui com 5 estrelinhas, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse comparativo do SP500 com o NOBL e também com o SEHD, e diz também se você tem aí na sua carteira empresas, dividendos, aristocrats, ou se você é mais adepto aí ao índice SP500. Bom, forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí